Simulação ativada Tenha uma boa noite, Sossura Ah, boa detetiva Fica de forma a presidência Essa é com você, senhor corenga Coringue, volta! Sua filha de cocô ambulante Você vai morrer, aviação Escuta a música alegre Tchau, tchau Abaixa, garoto Como se sente? Repita comigo Eu não tirarei sarro do senhor corenga Ha 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 Saaaram Ha 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 Eita! Isso aí! Wabam! Eu sou o Batman! Batman! Com cara do bastão, entendeu? Uh, tem um bem vivo aqui Cheguei, voador! Fica no chão, por favor! É isso aí Vung! Ah ha ha! Vou arrancar seu armáter Vem sofu O seu novo recorde pra burrice Ah, te peguei! Tchauzinho! Escuta a música, alegre! Tá bom? Tá bom! Mexe! Xadão! Então vou quebrar tudinho! Norte, coitado! Vista ali! Uh, tem um bem vivo aqui! Não! Diversão! Vou enviar essa coisa espalhada! Aproveite! Simulação completa! Simulação completa! Tchau! 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 Escuta a música, alegre! Eu sou o Batman Batman, o cara do bastão Entendeu? Fica no chão, por favor Ei, fofura Tchauzinho Chegação Nossa Isso aí Uh, tem um bem-vindo aqui Mel Não Mescobu Tua filha de cocô ambulante Ai Ah 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 Tchauzinho, trouxão Boa noite Tchau 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 Aproveite O que achou disso? Tenha uma boa noite Tchau 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 Kong Kong, iá! Dá licença! É isso aí! Escuta a música alegre! Wapã! Uh, tem um brinco aqui! Gelzinho! Aproveite! Vipó! Doutora Arlequina, recomendo um bom sanguinho! Wapã! Oh, pobrecinho! Essa é por você, senhor corenga! Olha, arrebateta! Rápido! Rápido! Cuidado! Semuação completa! Semuação completa! Tchau! 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 Obrigado.